e louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nossas vidas bem-vindo bem-vinda hoje sexta-feira finalizando a semana nesse dia 11 de agosto agradecendo a você pela sua presença viu você que ainda não se inscreveu inscreva-se em nosso canal curta esse vídeo leve um para outras pessoas compartilhando tá bom curta mesmo aí eu coloque uma um okzinho aí isso é muito importante para ser levado aí o algoritmo do YouTube do Instagram também aí do do Facebook leva o vídeo ainda mais à frente muito importante então se não escreveu inscreva-se curta e compartilhe daqui a pouquinho vamos abençoar a nossa água que você prepara aí para o momento certo mas ao final da nossa prece olha depois de amanhã domingo dia dos pais já parabenizando nossos pais aí viu você que tem o seu pai vivo bendiga a Deus por ele e você que já perdeu seu pai ou mesmo não conheceu reze por ele reze pela sua alma reze pela sua vida tá bom meu papai já se foi um pouco mais um pouquinho mais mais um ano atrás mas mesmo assim eu bendigo a Deus pela vida que ele teve uma vida tão exemplar um homem santo que eu tenho certeza está na glória do Senhor pois é depois de amanhã nós vamos estar juntos às 11 horas lá na Catedral de Santa Ana celebrando a Santa Missa presidida pelo Senhor Bispo Dom Pedro Luiz Estreguini e começando naquela diocese uma nova obra de evangelização novo trabalho no qual preciso muito que você reze para que dê tudo muito certo preciso muito que você esteja comigo fazendo parte mesmo na oração na comunhão na participação vamos rezar espero que dê muita gente lá viu tanto da Diocese de Mogi das Cruzes como também de outras cidades aí de Guarulhos São Paulo de tantos lugares aí Itacoaco e Setuba que é dentro da Diocese de Mogi das Cruzes Suzano e tantas cidades ali que Deus abençoe muito a todos os que amam a Deus a todos os nossos católicos e até mesmo também os não católicos esteja comigo às 11 horas na Catedral de Santana em Mogi das Cruzes rezando a Santa Missa conto com a sua presença lá e nos acompanhe também pela Rede Vida que logo ao meio-dia vai transmitir a missa gravada das 11 ao meio-dia e também você me acompanha pelo canal do YouTube Facebook Instagram a Santa Missa que estará acontecendo lá ao vivo mesmo tá bom meu querido minha querida quero rezar com você um salmo muito bonito salmo que fala da glória de Deus revelada tanto no céu como também na lei do Senhor reze comigo o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som no entanto a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda Deus armou no céu uma barraca para o sol o sol sai dali todo alegre como um noivo como um atleta ansioso para entrar numa corrida o sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado nada pode se esconder do seu calor a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração os seus ensinamentos são claros iluminam a nossa mente o temor ao Senhor é bom e dura para sempre os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro até mesmo do que muito ouro fino são mais doces do que o mel mais doces até que o mel mais puro Senhor os teus ensinamentos dão sabedoria a mim teu servo e eu sou recompensado quando lhes obedeço quem pode ver os seus próprios erros purifica-me Senhor das faltas que cometo sem perceber livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria não permitas que eles me dominem assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti sejam aceitáveis a ti ó Senhor Deus minha rocha e meu defensor os meus pensamentos e as minhas palavras glória ao pai ao filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém que destaque que eu gostaria de dar dois versículos aqui olha só aliás três viu a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração seus ensinamentos são claros iluminam nossa mente o temor ao Senhor é bom e dura para sempre seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade vamos invocar a trindade santíssima sobre nós em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós vamos implorar o Espírito Santo do Senhor vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos Deus que instruir os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso amém atentos piedosamente vamos ouvir a palavra do Senhor no O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus Mateus capítulo 16 versículos de 24 a 28 disse Jesus aos seus discípulos se alguém quer ser meu seguidor esqueça seus próprios interesses esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira mas quem esquecer a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro mas perder a vida verdadeira pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida pois o filho do homem virá na glória do seu pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com aquilo que fez eu afirmo a vocês que isto é verdade estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o filho do homem vir como rei a palavra da salvação glória a vós senhor que as palavras do Santo Evangelho converta o nosso coração para a vida em abundância a vida eterna meu irmão e minha irmã esse Evangelho deixa muito claro para nós aquilo que é tão importante em nossas vidas a renúncia renúncia de si mesmo o esvaziamento do nosso próprio ser para que Deus possa ser tudo em nós e renunciar a si mesmo não é outra coisa que não abdicar deixar de lado a própria vontade Jesus ele é sempre muito claro ele não fica fazendo rodeios não quando ele nos orienta através do Santo Evangelho de como deve ser a nossa vida como devemos vivê-la e é por isso que ele deixa muito claro para cada um de nós que não adianta tentar salvar a nossa vida nesse mundo sem contar com a sua ajuda com a sua graça com o nosso próprio esforço não salvaremos a nossa vida será em vão nós sempre fracassaremos porque nós sozinhos nada somos ele Jesus ele é a sua a minha a nossa salvação e se nós quisermos realmente segui-lo fazer esse caminho esse caminho de discipulado nós temos que assumir a nossa parte nós temos que assumir aquilo que o Senhor nos coloca como missão nós temos que assumir as nossas responsabilidades cristãs inclusive nas dificuldades isso é tomar a própria cruz muitas vezes nós podemos ser tentados a escapar das dificuldades esse mundo nos ensina isso nós procuramos é o caminho mais fácil nós queremos dar um jeitinho caminho sem esforço nós queremos é aquela porta larga tranquila fácil mas essa porta larga nos leva a perdição a ruína da nossa alma e o Senhor vai dizer ai daqueles que escolhem a porta larga nós temos que ter consciência de que a nossa existência nesse mundo é muito breve de que é muito curto esse tempo que nós vivemos e só vivemos uma vez não vamos nos reencarnar e se nós queremos cortar pedacinhos da nossa cruz para deixá-la mais leve, mais maneira pode ser que nós não vamos conseguir passar pelo que nós chamamos de vale da sombra da morte pode ser que não tenhamos aquela ponte que é necessária para nós termos a felicidade que todos nós até os pecadores, viu todos nós desejamos que é a felicidade eterna por isso, renunciar a si mesmo não é para todo mundo abdicar da própria vontade não é para todo mundo abdicar dos planos e desejos humanos e assumir a vontade de Deus abraçando o sofrimento não é para todo mundo meu irmão, minha irmã fazer esse caminho de Jesus é um caminho de renúncia e nem todos estão dispostos a fazer esse caminho pense nisso não é um caminho fácil deixar coisas para trás deixar pessoas muitas vezes que não estão nos ajudando a seguir o caminho de Deus ter consciência de que nós estamos vivendo o caminho de Cristo a sequela Cristo o discipulado sequela quer dizer isso na palavra de Deus sequela Cristo ou seja, discipulado de Cristo esse caminho que nos leva à eternidade crer também que o Senhor é o Deus dos impossíveis e que Ele colabora quando nós queremos carregar as nossas cruzes quando nós buscamos renúncia pessoal o Senhor nunca nos deixa sozinhos esse Evangelho ele antagoniza ou seja, ele fala o contrário de tudo que o mundo nos ensina esse Evangelho ele diz para nós assim olha, faça o caminho que o mundo não quer fazer faça o discipulado que o mundo abomina faça o trilho, o caminho trilha, a estrada que leva à salvação mas sem olha, sem luta não tem vitória sem batalha não tem vitória sem que nós enfrentemos nós não podemos vencer assim como é assim na vida aqui também neste mundo se você não lutar você não vai conquistar nós também temos que lutar para conquistar o céu nós também temos que lutar para conseguir merecer aquilo que Deus nos oferece o prêmio final colocar em segundo plano coisas que não estão nos ajudando que não irão nos ajudar a fazer o caminho de vida de salvação é isso que o Senhor pede de mim de você meu irmão minha irmã que nós renunciemos a nós mesmos nossas vontades muitas vezes para que a vontade de Deus prevaleça para que a vontade de Deus ela brilhe em nossas vidas e nós façamos o melhor caminho o melhor horizonte é aquele que vai para o céu o mundo ele vai nos oferecendo outras oportunidades o mundo abomina a porta estreita aquela que é difícil passar o mundo não quer saber de renúncia aliás o mundo te oferece todas as facilidades que você puder alcançar conquistar para você o mundo vai te oferecer e nós chamamos isso podemos chamar assim vai nos oferecer uma vida hedonista de prazer por prazer de viver aquele momento e aproveitar o máximo dele como se fosse o último momento da sua vida mas não para a glória de Deus é para o seu próprio momento de felicidade e o mundo nos oferece a felicidade quando você conquista ganha quando você supera os outros quando você pisa na cabeça dos outros para subir quando você trai quando você rouba quando você faz as coisas que Deus abomina e o Senhor vem dizer maior prazer estar em amar maior prazer estar em servir maior prazer estar em fazer-se para os outros é aí que está nossa alegria e nossa felicidade e lembre-se como Jesus mesmo disse essa é a condição para a salvação quando nós realmente assumimos aquilo que somos quando nós assumimos a nossa realidade nossas fraquezas nós também nos tornamos fortes porque nós deixamos Deus ser mais Deus em nosso coração em nossa vida e por isso mais nós vamos superando as nossas fraquezas e dificuldades isso é carregar a cruz não pense meu irmão minha irmã nunca na sua vida que você a carregará sozinho sozinha o Senhor o Senhor sempre vai estar com você o Senhor sempre vai lhe dar forças e você deve conhecer certamente a frase que diz que ninguém carrega uma cruz maior do que pode suportar Deus nunca vai te dar uma cruz que você não possa carregar porque quando estamos com ele ele está sempre conosco mas nem muitas vezes e nem tantas vezes nós estamos com ele quando estamos com ele nossas cruzes são mais fáceis de se carregar essa é condição se alguém quer me seguir ou seja se alguém quer fazer essa sequela esse caminho se alguém quer fazer esse discipulado se alguém quer de fato seguir os meus passos esqueça seus próprios interesses esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe não pense que isso aqui bateu tranquilo no ouvido de quem ouviu naquela época não isso aqui foi difícil para se ouvir também pelos próprios apóstolos do Senhor pelos discípulos do Mestre foram palavras duras tanto que em alguns momentos Jesus teve que consolá-los e dizer olha tenham força creiam eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos eu nunca vou abandonar aquele que está comigo a minha graça sempre vai acompanhar aquele que faz esse caminho esse discipulado o Senhor o Senhor sempre vai estar com você meu irmão minha irmã sempre vai estar comigo nós vamos carregando as nossas cruzes cruzes que muitas vezes nem são nossas cruzes que nos impõem cruzes que colocam sobre os nossos ombros e como é bom quando nós não só carregamos as nossas cruzes com aquela leveza daqueles que se entregam ao Senhor como servos e filhos amados mas quando nós também podemos ajudar outros a carregarem suas cruzes quando nós também somos suporte para essas pessoas que são mais frágeis que tentam tentam e não se convertem não mudam de vida pessoas de coração duro que pensam em si mesmas todo o tempo e nós vemos isso aí pelo mundo afora nós vemos isso na nossa casa na nossa família no mundo do trabalho nos negócios as pessoas estão correndo para si mesmas e não correndo para Deus e por isso muitas vezes elas chegam no meio do caminho e perdem o sentido de viver tantas vezes alguns sofrimentos que nós vivemos em nossa vida se nós não tivermos Deus no coração nós não suportamos nós não aguentamos por quê? porque não temos o suporte da graça de Deus nos auxiliando mas a nossa fé nossa coragem a renovação dessa fé pela oração contínua permite que nós saibamos não somente carregar as nossas cruzes com firmeza mas também até mesmo sermos capazes de ajudar outros a carregarem as suas que o Senhor continue nos ensinando esse caminho tão bom onde os nossos interesses eles têm que existir obviamente sem dúvida alguma mas eles não suplantam aquele caminho que Jesus quer que nós sigamos que é olhar para o outro sair de si mesmo viver uma vida de amor a Deus a sua palavra ao seu filho amado viver segundo a luz e as virtudes do espírito e viver uma vida de felicidade que dura para eternidade que sejamos firmes e fortes em nossa fé e por isso mesmo dignos das promessas de Cristo amém amém e rezemos com muita fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou e mandou rezar Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém com fé continuemos pedindo a benção para a nossa água que agora humildemente apresentamos diante do Senhor se você não a tem reforce a si mesmo a nossa prece vamos juntos a nossa proteção a nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra Senhor nosso Deus sois bendito e vos pedimos a vossa proteção sempre que necessitamos bendito sejais Senhor Deus onipotente que nos abençoastes e renovastes em Cristo Jesus água viva da nossa salvação concedei que protegidos com aspersão ou uso desta água que agora vos é apresentada sintamos a vida nova da vossa graça Deus criador de todas as coisas que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo abençoai e purificai a vossa igreja Cristo que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação abençoai e purificai a vossa igreja Espírito Santo que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer como novas criaturas abençoai e purificai a vossa igreja Senhor Deus Todo-Poderoso fonte e origem de toda a vida abençoai esta água que agora vos apresentamos e vamos utilizar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra todas as doenças e ciladas inimigas concedei Pai Eterno que por vossa bondade e misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós sempre mais com um coração puro evitando todo o perigo do corpo e da alma que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos ou até mesmo os ambientes onde esta água tocar recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vamos beber a água agora abençoada convido você a rezar espontaneamente nesse momento a rezar E continuamos em prece Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro de vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém, peçamos a benção final Dessa nossa oração de hoje O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de todos os santos e anjos do céu E de Maria Santíssima, nossa Mãe Intercessora Desça sobre você a alegria, a paz, a saúde E a benção de Deus misericordioso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém, muito grato Pela sua companhia até agora Rezando comigo essa benção da noite de hoje Só peço a você que ainda não se inscreveu Que se inscreva e agradeço a você Que já se inscreveu em nosso canal Se você ainda não curtiu esse vídeo aí Peço a você que curta também É muito importante, eu já lhe disse Muito importante mesmo E compartilhe com outras pessoas Fazendo com que outros possam rezar também Conosco sempre mais Deixe aí os seus comentários Inclusive peço a você a delicadeza De colocar o seu nome aí nos comentários A cidade e o estado De onde você está me acompanhando Quero saber Quem, onde está rezando comigo, tá bom? Agradeço muito a sua presença Peço força do céu para a sua vida Lembre-se do Santo Terço Mariano Daqui a pouco, às 20 horas Vamos rezar juntos, tá? Fiquem em paz Saúde, força e graça No seu coração Que o Senhor sempre Te acompanhe Muito obrigado E aí O Senhor Que o Senhor É que você está me acompanhando E aí E aí O Senhor É que você está me acompanhando E aí Amém.